aí gente eu vou fazer um vídeo aqui básico da minha salinha de canto e vou mandar para você aí Eduardo para você ver os acontecimentos aqui tá aqui eu tenho deve ter uns 16 passarinhos aqui é tudo filhote tentando encaixar o canto esse ali é o filho do sapinho que é o flecha de fogo aí eu tenho vários passarinhos aí tem esse Dubai aqui tá muito bom cantar tá cantando clássico esse aqui excelente o mineirinho cantando muito bem clássico ele é o professor deles aí e à medida que vai cantando aqui a gente sabe que tem que ir tirando aqui de dentro mas é isso aí devagarzinho nós vamos chegando lá igual é no Brasil né esse aqui ó o rapa do tacho carequinha passarinho muito bom esse é filho outro filho do sapinho esse aí é o compressor filhotinho novinho não mais esse aqui o mascarado é novinho esse aqui tem uns 40 dias eu pusei para cá recente aí tem um outro escondido ali também mas é isso aí é isso aí 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 meus troféus né troféu do sucesso aqui e não mais é só isso aí aqui mesmo tem até cubadeira que eu usava ano passado mas nem usei esse ano esse ano eu tirei 53 filhotes não precisei de mexer com ela que eu tenho muita fêmea é os alto-falante ali embaixo tem uma ali e e tem um outro aqui né eu faço o DNA todinho lá lá no lá no Brasil e quando vendo os filhotes já vendam né já vendo sabendo sabendo que é macho e e o papel vai e vai vai até um cd também mas é o cd que eu mando é o cd do roberto carlos mas é isso aí moçada aqui devagarzinho vão nós vamos ver se tira clássico aqui também eu já vendi uns cinco uns seis pardos já vendi que não encaixou o canto clássico mas vamos ver dois eu já tenho esperando mais eu tenho mais mais quinze os últimos quinze para fazer o DNA agora vou ter a resposta agora recente essa semana tomara que eu tire aí pelo menos mais uns cinco macho que é o final vai ser o final da temporada para mim desse 2013 e as fêmeas que chegaram do Brasil agora também tá começando a aprontar lá talvez eu dou continuação ainda mas mas não tô afim não eu cansei o negócio não é não é fácil não é cansativo certo é cruzar tratar e tentar por cantos vai chegar um tempo que eu vou ter que até faz fazer que nem um víctor vá no brasil só vê se encaixa canto e mais mais nada mas isso aí é futuro ainda primeiro eu tenho que que ver se eu tiro uns professor aqui e se não conseguir eu vou ter que que trazer do brasil mesmo aí e bola pra frente certo bola pra frente porque se o homem faz eu acho que eu consigo também então tá moçada é um meu lugarzinho aí é meio apertadinho mas mas nós vamos levando levando devagarzinho bola pra frente igual nem mais igual nem mais fácil sucesso